E aí, gente? E aí, galera, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o William. E nós somos dois mochileiros. Então, galera, é o seguinte. No último vídeo que vocês assistiram, a gente colocou um Continua, né? Porque o que aconteceu? Nós estávamos na carteira austral, mais precisamente chegamos em Cuiwap e eram por volta das 6 horas da tarde, 7 horas da tarde e a gente achou que, de repente, daria para ir até a próxima cidade, que a gente já tinha visto no mapa, que seria Coyhai. Só que, infelizmente, nós pegamos um pouco porque... A estrada está bem ruim. Porque a estrada está bem ruim. Na verdade, a estrada está em construção, não sei se já está terminada, foi em março de 2018, mas o problema é que a estrada tem uma parte de muita, muita curva, como se fosse uma serra, tipo, parecida com a Serra do Rio do Rasco, um pouco mais complicada porque é chão, é hippie. Então, foi bem complicado. Não tem iluminação, não tem sinalização, não tem movimentação também. Então, a gente acabou se arrependendo um pouco disso e, devido a isso, a gente acabou não continuando filmando, porque não tinha mais iluminação, não tinha mais nada e a gente parou de filmar por ali. Sim, na verdade, quando a gente foi e foi lá, estava claro ainda. E escurece por volta das 8 horas, na época que a gente foi. E a gente acabou chegando e foi aqui meia-noite, tipo, sem hotel, sem comer, a gente já estava estressada, não tinha como filmar nada. Exato. Inclusive, a gente parou numa espécie de lanchonete, assim, na beira da estrada, na verdade, dentro da cidade de Á. E daí pedimos um lanche, a moça só tinha mais um tipo de lanchonete e era bem ruim, na verdade. E daí a gente não conseguia encontrar hotel, e acabamos ficando num hotel, que não é, a gente não estava ficando num hotel até então, ficamos num hotel um pouco caro, mas era muito bom. E pra no outro dia seguir viagem. Mas a gente não recomenda, foi uma estrada bem ruim de fazer à noite, totalmente sem iluminação. E deu até uma certa preocupação de dar alguma coisa, e a gente tem que parar dentro daquele meio do nada, pra tentar resolver. Sim, só nós dois. E na verdade também, é o seguinte, a gente recomenda parar antes de escurecer. Porque, igual o William disse, a estrada é muito ruim, e não vale a pena. Aí a gente acordou mais tarde, a gente perdeu hora dirigindo, então que a gente sai correndo dirigindo, pra ganhar tempo a gente perdeu. Então, no fim, não deu nada mesmo. É, isso é uma recomendação que fica, a carreira austral é um local bem selvagem, digamos assim, então não tem tanta estrutura, mas seriam tipo, por exemplo, lodges de luxo, que são muito, muito caros, ou camping. Como a gente não tinha equipamento de camping, a gente acha que o ideal é parar sempre durante o dia, pra poder encontrar um lugar pra ficar, pra dormir. Sim, no outro dia a gente já começou a parar mais cedo, e encontrando uns lugares com preço melhor, e uns lugares bons também. É isso aí, então agora vai continuar o vídeo aí, e a gente quer saber, se vocês querem que a gente faça um vídeo totalmente sobre os custos da viagem, comenta aí embaixo aí, pedindo pra gente fazer, então a gente faz um vídeo separado só sobre os custos mesmo. Sim, a gente tem bastante vídeo pela frente, então se inscreve no canal e curte esse vídeo. É isso aí, deixa o like. Falou? Valeu! Estávamos na estrada e vimos esse rio. Olha a cor dessa água. É muito cristalina. Olha que pertinho, ó. Música Descemos do carro agora, e a paisagem cada vez está mais bonita, as cores das árvores estão lindas por causa do outono, e aqui a gente consegue ver a primeira montanha com neve já. Pelo jeito essa estrada vai ser maravilhosa. Ah, e olha ali no meio da montanha, tem uma cascata gigante. É muito bonito. Não sei se vocês vão ver aqui. Música Paramos aqui, quase na entrada do Ciro Castilho, e realmente é muito bonito a paisagem. Música 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 Música